Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos agora com um unboxing primeiras impressões do tênis da Adidas Grand Coat 2.0. Se tiver interessado nesse e outros modelos tem link da Amazon no comentário fixado. Eu vou deixar passando um unboxing algumas imagens de fundo aí no vídeo enquanto eu dou minha opinião sobre o que eu achei desse tênis que eu comprei, tudo bem? Se você gosta de um clássico da Adidas nesse estilo, esse tênis é o ideal para você. Fazia tempo que eu não tinha um tênis branco para usar e esse tênis aqui nesse modelo combina com várias roupas do que eu estava precisando. Pelo que eu li, ele é feito de couro sintético bem durável com uma sola de borracha e eu já estou usando ele aqui por uma semana. Eu achei ele bem confortável, mas não sei se é um tênis esportivo, sabe? Ele é ideal para poder sair e trabalhar assim mais no estilo, né? Porém, para fazer uma atividade física ou uma caminhada mais longa com ele, eu não recomendo porque com o tempo acho que ele começa a incomodar, né? Se fosse uma coisa mais esportiva seria melhor, mas para você sair para dar rolê, balada, rolê, conforme você fala, ele é ideal sim para ti. O tênis Adidas Grandcore 2.0, não é difícil falar, né? Esse nome daí, é ideal para quem quer conforto e estilo. Se você está pensando em pegar um par de tênis novo, esse definitivamente é uma escolha que vale a pena considerar, beleza? O link aí da Amazon está no comentário e se você já tem ou está pensando em comprar esse tênis, deixe um comentário compartilhando a sua experiência ou tirando qualquer dúvida que eu possa ser surgido e que eu posso te responder, tudo bem? Se curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos assim, não se esqueça de se inscrever no canal e ligar as notificações, ativar o sininho, dê like, compartilha essa história toda. Valeu por ter assistido, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!